Nem tampouco ser patrão Eu não nasci pra ser escravo Nem tampouco ser patrão Na minha terra eu trabalhei Olha eu pra paletar Se eu ia participar Eu fui embora pelo mundo Em buscar a liberdade Hoje vai ter aula A aula de hip hop Mas não tem como começar sem a capoeira Foi levei a capoeira Para muitos lugares Me dê nome e dê glória Agradeço ao meu senhor Por que que quando eu morrer Por que que quando eu morrer Eu fui embora pelo mundo Eu fui embora pelo mundo Eu fui embora Eu fui embora Eu fui embora Música O que sabe a batalha do batalhador, batalhador é do batalhador, o que sabe a batalha do batalhador, foi o que tinha de ser, o que sabe a batalha do batalhador, ele abriu meus caminhos. O que sabe a batalha do batalhador, 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 o que Gente bonita!